Como será o Senhor, aleluia, Ele lembrou sobre si as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, Ele sofreu para mim, tivesse o bom perdão. O Seu sangue é o amor, para nos ensinará, para ser paz, irmã, saudade, toda a iniquidade. Aleluia, cante comigo! O Seu sangue é o amor, para ser paz, irmã, saudade, toda a iniquidade. Aleluia, cante comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL